Fala aí pessoal, sou o OutsiderMX e no último final de semana nós estivemos no Ressaka Friends. Evento que tá aí sob o comando da Maru Division, que tem feito um trabalho bem bacana, tá? Pra quem não conseguiu acompanhar o evento, fica de olho nos caras, os caras estão evoluindo muito bem o formato de eventos de anime no Brasil, ainda mais dos grandes formatos. Tivemos a oportunidade de entrevistar Yuma Ishigaki. Putz, Yuma Ishigaki, pra quem não conhece, ele faz o Geki, o atual Gavan no Japão. Ele não está no lugar do Kenjioba, e sim fazendo um Gavan novo, ele está dando continuidade à história. Uma renovação do Metal Hero, um gênero muito interessante que eu acho que eu deveria fazer um videozinho pra vocês, só pra localizar vocês aí do Tokusatsu, e dentro do Tokusatsu, esse monte de gênero, esse monte de tipo de aventura que tem rendido muitas histórias há mais de 30 anos no Japão. Bom gente, vocês vão notar aí que a entrevista, ela não tem essa fluidez de profissionais, da área, gente com câmeras, gente com luzes e tudo mais. Foi um negócio de fã mesmo. Pra mim foi muito bom estar perto de um ator que eu simpatizei, assim que foi anunciado o primeiro filme dele lá atrás, e descobri que o cara realmente é uma boa pessoa, um cara simpático, e gostou muito de estar no Brasil. Vocês conferem aí na entrevista agora algumas das perguntas. A gente tinha aí mais de 20 perguntas pra fazer pra ele, mas infelizmente ele não pode responder todas as perguntas por questão de tempo ou até mesmo questões contratuais, tá? Mas espero que vocês gostem. A gente separou aí algumas curiosidades que ele fala nessa entrevista pra gente. E é isso. Fiquem com a entrevista, espero que vocês gostem. Muito obrigado, Maru de Vídeo, muito obrigado, Saca Friends, pela oportunidade que a gente teve de chegar pertinho aí de um ator tão querido, pelo menos pra mim. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem e abraço. Tchau. Olá pessoal, sou o Lautsight MX, estou aqui com Yuma, o sucessor do Gavan. É um prazer estar aqui com ele. Então vou fazer algumas perguntas rápidas aqui no Saca Friends, pra dividir com vocês aí de casa. E o que está sendo a sua impressão do Brasil? Clima, o povo... Mas, primeiro, com alguns dias, o dia e o dia, o dia e o dia e o dia, o dia e o dia e o dia e o dia. E o dia e o dia e o dia, o dia e o dia e o dia e o dia, o dia e 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 o dia. Você está vindo numa fase que o Metal Hero praticamente se reinventou, né? Então isso te dá uma... acredito que te dá uma responsabilidade bem bacana, assim. Viveu um momento muito bom no Japão, trazer isso de volta, né? No Japão e Brasil, pelo que você sentiu, tem alguma diferença entre os fãs? No gosto muito. 6年前 em Giavan The Movie, que eu que eu estava em um filme, quando eu tinha a faculdade de Giavan, ele tinha um filme de Giavan The Movie, eu pensei que eu tinha um filme de Giavan The Movie. Falando do Space Squad Achtão کا o que eu despedido. Mas eu, como eu, sou o Giavan Achtão é o nome dos fãs, mas eu sou oInterreo de Giavan No Japão. Então eu sem um filme não trago do lugar, e deu a me chamar o que é a mí, e doutora para me, o que eu fiz o mundo e temos o mundo. Como foi assumir o manto do Gavan? Já que ele não está pegando o lugar do Oba, e sim criando o novo personagem dele, qual é a sensação de estar? É uma pergunta legal! A coisa que eles são usados no jogo, começou com o filme de espéito. O filme de um filme de espéito, que foi uma película de um filme de espéito. O filme de um filme de espéito, que ele tinha o filme de um filme de espéito. A primeira coisa que eu queria fazer, foi o que eu queria fazer. Então, a primeira coisa que eu queria fazer, foi o que eu queria fazer. Desde que ele começou, tem algum fato muito interessante que ele queria contar com o pessoal? A primeira coisa que eu queria falar, que eu queria falar com o cara deלים. Que eu queria falar sobre o cara de ganhar um conceito sobre o tema que eu queria fazer. Certo, e aí eu queria falar sobre, que eu queria falar sobre o cara de campo. O que eu queria falar sobre o cara do Juizão, que é algo que ele queria falar. Não tem nada Não tem nada two elementos e das medias Eles são o homem do mestre Eu tava falando Não tem nada Eu não tenho nada Um jefe de fake Eu não tenho nada Não tenho nada Eu não tenho nada Eu tenho nada Com parte de uma espécie O que é um mundo do tipo vovê? Eu conheci quando era pequeno, criança mesmo, e foi através dele que teve várias coisas assim, ideais, né, justiça, família, amizade, não sei se lá no Japão também era também. Era inicialmente para crianças, depois cresceu junto. Lá tem essa distinção? Começou com essa distinção ou... Sempre foi procurado depois. 基本的に Space Squad Seriesで演じる時は映画が多いです そのため僕と Sakamoto Kouichi監督は大人向けな, hardな特撮を作ろうと思っています ただその専念というのもなんですけど 僕のキャラクターが例えばキューレンジャーやゴーバスターズという客演、ゲストで出る時は その世界観に僕が入るので、どちらかというと僕の芝居はコミカルだったり 要は本来はこういう性格なんだよっていう地球人らしさをアピールする演技にしています 明るく演じています 最後に何かメッセージとかありますか? いや、メッセージというか、ぜひブラジルで野蛮を撮影したいです よろしく、ユーキ! よろしく、ユーキ! 光を超えるぜ! 乗着! 宇宙刑事! ギャーバン! ありがとう! ありがとう! から… ウィースさんの twentgewcade上のセ��� jour ラスト! なたの queわかりましたいかもしれない ぜひチンキ! ぜひしてほしいね この workedで例えば ientôtだと思います メッセージはさらせてくれてくれてることにしています 教えてくれてるのが、プロチンVを願ってい Polymerやか いいですね ぜひしさすすと? 評価のみはhhh なのであるんだ クレミカルに見ている など現場合事を持っていない apresentar pra vocês, mas eu acredito que trazendo informação que a gente gosta, que a gente quer pra vocês, a gente consegue realizar um trabalho agora no final do ano e começar 2019 aí, cheio de promessas pra cumprir. Ou cumprir um monte de promessas que ficou pra trás. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, aquele puta monte de coisa, dá aquele joinha pra cima ou pra baixo, mas conta pra mim o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês esperam pro próximo. Beleza, gente? Valeu! Até mais!